Em século XVI comiam, comiam... Não, não gosta? Porque desde o século XVI comiam casa dos... Outras já comiam um a andar, com patas. Pode falar, pode falar que isto dá a capta. Maria Teresa Pires. Angolana, de gema. Negaja, vivi 17 anos no mato. No mato? Olha, tira o saco da frente de ti, e mostra esse medalhão como deve ser. Esse medalhão foi-me oferecido. Ai, obrigada. Oh, eu já tinha comida. Quer uma coisa de sopa? Ai... Você está aqui em Rio Raio, mais ou menos, o seu misto. Em 2012. Mas é que tenho vergonha de comer na frente da gente que tem uma chameada. Mas tem um amendoim, não é? É uma amendoim que eu cheguei e disse assim... Estar no dia da acumulação dos clientes. Sim, hoje. Acabou de ser. Eles sabem o que fazer sopares de banho. Os professores são feijos. É a nossa timor. Dormindo sopares de banho.